É qualidade de vida e segurança que você e sua família estão querendo? Então acharam, certo, Álvaro? Correto. Qualidade de vida? Qualidade de vida. O residencial Itatiba Country Club, localizado na cidade de Itatiba, que possui o considerado o oitavo melhor clima urbano do mundo. E segurança? E segurança. Um loteamento totalmente fechado, administrado pela Itambé. Quer dizer, segurança total e qualidade de vida para a sua família. Agora, como é que eu faço para chegar? Muito fácil. Acesso pela rodovia dos Bandeirantes, saída 59, sentido Itatiba. Seguindo as placas, na entrada da cidade de Itatiba, você sai, pega a saída para Bragança e chega no nosso empreendimento. Quanto tempo de São Paulo? Uma hora no máximo. Uma hora no máximo. Uma hora no máximo. E olha, você tem toda a infraestrutura de lazer do empreendimento. É um clube completo, né, Álvaro? Um clube completo. Com piscina, adulto e infantil. Você tem quadra de tênis, quadra poliesportiva, futebol society, pista de cooper, fitness center, um lago, sauna, bote e malha, playground, trilha ecológica, quiosque com churrasqueira e forno para pizza, bar e restaurante. E o melhor, o diferencial, que é o centro hípico, né? O centro hípico. Um centro hípico aparelhado para competições. E que vai estar aqui oferecendo ainda mais qualidade de vida para a sua família. Mais uma opção de lazer. O preço, são lotes a partir de 300 metros quadrados. Como é que eu posso pagar? Preço a partir de 20.600 a vista. O melhor preço desse produto que existe em toda essa região. Em toda essa região com o clima. Você está próximo aqui, ó. De Vinhedo, Jundiaí, Campinas... Atibaia. E Atibaia. Correto. Tá, 20.600. Mas eu não quero pagar a vista. Como é que eu faço? Então você tem até 60 meses para pagar com uma entrada de apenas 15%. 3.110 de entrada, mais 60 a partir de 293 reais mensais. Correto. Apenas isso. Para você ter qualidade de vida e para você ter segurança com toda a sua família. O que você está esperando? Vem correndo para cá, incorporação. Itaval. Vendas. Fernandes Mera. 3066. 1200. 3066. 1200. Residencial Itatiba Country Club. Aliando qualidade de vida e muita segurança. Vem correndo e não perca, certo? Correto. Vem.